Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Renato Mascanha, vou deixar uma arte aqui pra vocês, tá? Uma arte muito legal, ela tá em alta resolução, dá até pra você mandar imprimir se você quiser depois, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição. É uma arte do dia dos namorados, bem bacana, pra sua riqueza e sua felicidade. Vamos lá! Quando você entrar no link, tá? Você vai entrar aqui no Creative Cloud, que é da Adobe mesmo. Aí você vem aqui, ó, PSD, ó. Vamos baixar o arquivo PSD. Baixa pra uma pasta no computador, tá bom? Depois que você baixar, você dá dois cliques em cima da arte PSD. E ela já vai abrir pra você. Ok. Olha que legal! Que show de bola! Ó, essa arte é parecida com a outra, tá? Ela tá num tamanho diferente, ó. Se você clicar em efeitos, você vai poder escolher o efeito que você quer na tua foto, ó. Olha quanto efeito legal, ó. De coração, olha que lindo! Olha esse outro. Esses coraçõezinhos, você vai escolher de acordo com a tua foto. Se a sua foto é mais azul, é uma coisa. Se ela é mais verde, se ela é mais vermelha, né? Se você estava num lugar com fundo verde ou com fundo azul. A gente chama de harmonia. Tenta harmonizar. Olha que barato esse. Olha que lindo esse, ó. Show, né? Vamos trocar a foto de vocês aqui, ó. Aqui não tem segredo, tá, gente? Pra você botar a foto de vocês, você pode pegar, ó. Vamos pegar uma foto. Bom. Pega a foto de vocês, segura, arrasta até... Em cima do programa, ó. Olha lá, tá escrito copiar. Solta. Beleza. Clica no Vzinho. Ah, mas você viu o que sobrou ali em cima, aqui embaixo, ó. Então, vamos aqui, ó, nessa ferramentinha aqui em cima, ó. Ferramenta mover. E vamos puxar um pouquinho mais pro lado. É isso que quer. Vzinho de novo. Olha. Ele ficou aqui em cima, ó. Tudo que você coloca no Photoshop, na aba camadas, ele vem aqui pra cima. Vamos descer lá pra baixo. E vamos colocar em cima da arte que a gente quer. Olha que louco que ficou isso. Gente, eu adorei. Ai, que legal. Amei esse. Ficou muito legal. Bom, vamos. Bom, gente, vocês entenderam, né? Vamos aqui, ó. Vamos pegar mais uma foto, ó. Vou pegar outra foto. Puxa, arrasta em cima do ícone do Photoshop. Solta bem em cima. Legal. Tá sobrando um pedacinho ali? Vamos puxar aqui do ladinho pra ele chegar. É isso que a gente quer? Clica no Vzinho, tá? Renato, não tá aparecendo nada. Sabe por quê? Porque ele tá ali em cima. Clica, segura, arrasta até aqui embaixo. E coloca em cima do outro. Olha que lindo que já ficou. Ah, Renato. Gente, eu gostei tanto desse efeito, mas eu vou mostrar o outro, tá? Vamos botar esse aqui, ó. Olha que lindo que ficou esse também. Vamos botar o outro. Ah, esse ficou feio. Esse ficou legal também. Mas o primeiro ficou demais, né? Bom, é isso aqui. É isso que você quer? Tá legal? Vem aqui, ó. Arquivo. Exportar. Exportação rápida PNG. Você já vai super card casal. Entra na pasta. Vamos ver como ficou? Olha lá. Já salvei. Olha isso, ó. Ai, que legal. Então pega uma foto sua com a sua namorada, com o seu namorado. Não importa. Fica muito legal, né? Dá até pra imprimir se quiser, tá? Porque tá em altíssima resolução esse daqui. Bom, gente. Assina o nosso canal. Não esquece que o link tá aqui embaixo, tá? Um feliz dia dos namorados pra vocês. Pra sua riqueza e felicidade. Não esquece que o link tá aqui embaixo, tá? Não esquece que o link tá aqui embaixo, tá? Amém.